O que você quer falar, bebê? O que você quer falar? Vem, alô. O que você quer falar? O que você quer falar? A língua. O que você quer falar, bebê? Alô, Alô. Alô, Alô. O que você quer falar? Alô, Alô. O que você quer falar? Alô, Alô. Alô, Alô. E bebê, Alô, 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 Alô. Alô, Alô, Alô. O que você quer falar? Alô, Alô. Alô, Alô. Alô, Alô. Ei, Alô. Alô, Alô. Alô, Alô. Alô, Alô. Alô, Alô. Alô, Alô. Engu